Música 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 Essa eu peço pra vocês Me presta atenção que estão em mais nada Nós somos a mãe de Lúcia Que é a mão do olho do seu lado Música 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 É um prazer enorme pra gente aqui tocar pra vocês Esse é o nosso show de estreia, eu sei que vocês gostam Silvinho, puxa a próxima